Do que que é isso aqui? Do que que é isso aqui? Para com isso. Do que que é isso aqui? Para de fazer essa coisa. Eu vou dar uma batidinha ali no banheiro só pra avisar pra ela, ela sabe que que é casado. Amor, não me empresta cem reais que eu vou jogar futebol com os amigos ali. Cem reais, David? De novo? Donde é que eu vou tirar cem reais? Poxa, mãe, como é que eu vou chegar lá no campo pra jogar futebol com eles? Não tem nenhum dinheiro pra ajudar eles a pagar as coisas? Olha, David, sinceramente, eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu até te empresto dinheiro, só que assim, eu vou tirar esse dinheiro da luz. Eu quero ver como é que a gente vai pagar a luz no próximo mês. Ah, mãe, depois te dá um jeitinho pra eu pagar a luz. É, vou dar um jeito. Ó, é o único dinheiro que eu tenho aqui no meu bolso. Tá, tá ligado, tá amor? Tchau, bora jogar. Meu amor, tô com uma ideia aqui. Olha só, o que tu acha da gente trocar esse celular? Que a gente pode até usar teu cartão de crédito, faz em 10 vezes, que até é mais fácil pra te pagar. Ô, David, tu tá de brincadeira comigo? Esse celular, David, ó. Um flip. Eu comprei pra ti há menos de um ano que tu tinha me pedido, David. Não tem condição de ficar com o celular desse, tá se travando todo. Ai, se travando. Ô, David, se travando tá esse meu aqui. Olha a condição que ele tá. Ele tá todo quebrado, olha aqui, ó. Olha. E tu quer trocar o teu celular? Assim, ó. Sinceramente, David, do jeito que tá, tá difícil, tá? Porque, olha só. Quando é que tu vai arrumar um emprego? Poxa, mas eu já falei pra ti sobre isso, a gente já conversou. Eu já falei que o Serginho quer arrumar uma vaga de vendedor lá pra mim. Eu tô esperando a resposta dele, hein? E tu vai ficar esperando? Tu não vai atrás de outro lugar? Tu vai esperar ele te dar a resposta? Não, mas ele me deu a palavra que ia ver se arrumava alguma coisa lá. Então, mas há quanto tempo faz isso? Faz três meses nessa brincadeira, David. Tá? Olha só. Tem as contas pra pagar, tá? Eu já tô devendo mercadinho já mais de 500 reais que eu tô pegando fiado. Eu tenho que pagar eles. Eu te sustento. Eu pago luz, água, pago a tua internet. Tô pagando teu carro. E tu tá em casa, David? Não vai dar mais pra trocar o celular, né? Claro que não. Eu vou me deitar um pouquinho. Parece que ele não entende o que eu tô falando. Gente... Ô, amor. Me dá 100 reais aí pra mim ali, jogar futebol com os amigos ali. 100 reais, David. Eu não tenho 100 reais. Eu não vou te dar. Oxa, amor. Eu preciso pra mim lá. Mas eu não tenho, David. De onde é que eu vou te dar 100 reais? Não tem dinheiro. Eu vou te falar mesmo. Aham. Como é que ela não tem? Quer mentir pra mentiroso, é? Eu vou lá jogar futebol com os amigos, tá? Tá, vai. Tchau. Tchau. Ah, mas eu vou ligar pro Sérgio pra saber essa história de emprego. Que tá muito estranho isso. Ah... Deixa eu ver só. Alô? Alô? Sérgio? Oi. Isso, eu sou ele mesmo. Ô, Sérgio. Aqui é a Karen, a mulher do David. Opa, tudo bem, Karen? Tudo bem. Olha só, eu tô ligando pra ti. É que o David disse que tava aguardando uma resposta de uma vaga de emprego, né? Que ele tava pra conseguir contigo. Pois é, você sabe que se vai demorar muito pra dar essa resposta, como é que tá a situação? Olha, Karen, a gente chamou ele pra ter que trabalhar, mas aí ele veio conversar com a gente, a gente passou todos os requisitos da vaga, que é de segunda a sábado, e ele acabou recusando porque ele disse que sábado é sagrado por causa do futebol dele, hein? Ele recusou? Sim, ele disse que trabalhar sábado não tinha como, e acabou recusando a vaga. Foi agora há pouco tempo? Sim, foi semana passada. Ah, tá, pois é, eu não sabia disso. Poxa, até desculpa eu ter ligado pra ti, mas depois eu falo com ele, eu resolvo sobre isso, tá? Ah não, tá ok. Mas pode deixar que eu não falo nada pra ele não, né, que eu conversei contigo. Não, sem problema, sem problema. Mas obrigada, tá? Nada, tchau. Mas que bicho pilantra, cara. Ah não, mas é hoje que eu vou conversar com ele. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou ligar pra aquele amigo dele, lá do futebol, quero saber se tá com ele, porque se eu ligar pra ele ele não vai me atender. Mas o amigo dele vai me atender e vai passar pra ele o telefone. Ah, eu quero ele em casa agora que eu quero resolver isso, que absurdo. Oi, Luiz? Oi, ele mesmo, ó. Ô Luiz, aqui a Karen, a esposa do David, tudo bem? Opa, tudo ótimo. Ô Luiz, desculpa te ligar. É, o David tá aí contigo, posso falar com ele? Não, o David, o David não, não tá aqui não. Ele não tá contigo? Você não tá no futebol, Luiz? Não, a gente tá aqui no futebol, mas só faz tempo que a gente convida ele pra vir jogar aqui e ele acaba não vindo. Ah, é? Já faz tempo? Sim, a gente sempre convida ele, diz que não tem tempo pra vir e às vezes ele marca e enrola, acaba não vindo. Ah... Então a gente até desistiu de convidar já. Ah, entendi. Ah, então tá, Luiz, é que o telefone dele tá desligado, eu tava preocupada, mas depois eu vejo onde é que ele tá abrigada, tá? Nada, tchau. Cara, o que que esse homem tá fazendo? Ah, mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Olá, amor. Tô indo lá jogar futebol com esse amigo, tá? Ah, tá. Tudo bem? Não pode precisar de um dinheirinho? Ah, se tu quiser ajudar um dinheirinho até cedo. Ah, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui, filho. Ó, duzentos reais, tá bom? Poxa, tá ótimo mesmo, vai dar pra fazer um... Vou lá, vou lá aproveitar, tá? Tchau, amor. Eu acho que vai ficar assim. Então, peraí. monito, hein? O que você tá fazendo aqui? E quem é essa bolsa aqui? Não, não é de ninguém, não. Não é de ninguém? E isso aqui? Não, mas o que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Quer dizer que é isso? Tu usa o meu dinheiro pra ficar aqui com outra mulher? É isso? Não, mas não. Como assim? Tá se tornando errado, né? Gente, todo mundo que tá aqui, ó, só pra vocês verem. Para de fazer barraco. Não vou parar de fazer barraco, tá? Esse homem aqui, ele é casado. Ele é casado, tá? E ele tá aqui, ó, com outra mulher, sabe? Ele pega o meu dinheiro, ele não trabalha, tá? Ele não trabalha, ele usa do meu dinheiro pra vir aqui beber com outra mulher. Olha só que coisa bonita. Cara, em favor, não. Que coisa bonita. Cara, em favor, não. Ela tá no banheiro? Não, não. Ela tá lá no banheiro? Ela tá no banheiro. Tem, tem gente aqui dentro. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Para com isso. Do que que é isso aqui? Para de fazer essa coisa. Eu vou dar uma batidinha ali no banheiro só pra avisar pra ela. Ela sabe que que é casado? Ela sabe? Que casado? Calma, a gente pode conversar. As tuas coisas vão estar lá na porta, tá? E eu vou deixar o recadinho pra ela. Tá isso aí? Abre essa porta aqui. Abre essa porta. Sabia que tá saindo como casada, é? Bonita. Sabia? Ó, agora ele vai morar contigo. Lá dentro de casa eu não quero mais ele. Tá? Não vai abrir essa porta? Não vai abrir? Não tem cara de vir aqui falar comigo? Ó, gente. Ela tá aqui no banheiro, ó. Ela tá aqui no banheiro. Pra quem quer saber quem é a mulher que tá saindo com meu marido.